Por isso levante, cante e exalte ao Senhor Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Tudo bom, pessoal? Aqui é o William Silva Estava aqui tocando o teclado e falei por que não gravar esse hino aqui Que eu toquei tantas vezes na minha juventude, como se eu fosse velho Então vamos pegar ele, música fácil, Dó maior Olha que benção, Dó maior aqui Poucos acordes, vamos pôr aqui Eu estava tocando com três acordes, coloquei mais uns aqui Pra poder ficar mais bonito, né? Então eu vou passar pra vocês aqui, tá? E antes de eu começar, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E coloca aí de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Você tem alguma história sobre esse louvor? Conta aí nos comentários aí pra eu saber, pô Eu lembrei agora aqui de tantas vigílias que eu toquei aqui Nossa, cara, ó Igreja Batista, Monte Calvário, onde eu congreguei muitos anos lá, ó Novinho, 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 magrinho Congregava lá, tá? E muitas vigílias eu participei lá com o pessoal Também da Assembleia de Deus, aqui do Ministério do Belém Aqui da Vila Praia, aqui, né? Não sei se vocês que estão vendo aí São de um desses lugares Aí se for, também comenta aí, tá bom? Se não for, comenta aí Qual a sua experiência com esse louvor? De onde você está vendo esse vídeo? Põe aí pra gente ler aí, tá bom? Bom, vamos lá, né? Não tem muita introdução Não tem muita frescura, tá? A gente vai aqui Meio que inventar um pouco aqui, tá bom? Eu fiz uma cifra aqui Deixa eu até tentar respeitar o que eu escrevi aqui Porque Senão eu me bagunço tudo, né? Bom, ó Você pode começar aqui, ó Dó Fá Dó Fá Sol Beleza? Então vamos pensar que a gente tem uma introdução, tá? Dó Fá Beleza? Dó Fá Segunda vez Terceira vez Dó Fá Sol Segura o Sol Beleza? Então, beleza? O que é isso aqui que eu fiz aqui? Essa primeira parte aqui Quero que eu valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante pra Deus, tá? Então eu peguei essa parte E transformei numa introdução, tá? Então vamos lá Feito isso, ó Um Dois Três Quatro Passar os tempos, né? Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Beleza? Tranquilo Fácil Demais, tá? Então você que é iniciante Aí você vai pôr mais uma no seu repertório Vamos lá Começa aqui, ó Quero Quero Que valorize o que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante Para Deus O que é que eu toquei? Quero Que valorize Dó Valor... não Quero, né? Dó Que valorize Fá O que você tem Dó de novo Você é um ser Fá Você é alguém Dó Tão importante Fá Para Deus Sol Seguro sol Agora continuando, tá? Dó Nada de ficar Sofrendo Fá Angústia e dor Dó Nesse seu... Com esse seu complexo, né? Eu cantava nesse seu complexo Fá Interior Dó Dizendo as vezes Fá Fá Que não é Ninguém Sol Agora vai vir Fá Eu venho falar Sol Do valor Dó Que você tem Fá Eu venho falar Sol Do valor Que você tem Dó Beleza? Segura Aí, ó Dó de novo Ele está Em você Fá O Espírito Santo Dó Se move em você Fá Até com gemidos Dó Inespremíveis Tá? Será que tá certo? Eu jurava que tinha mais um acorde aqui Deixa eu tocar Ele está Ele está Em você O Espírito Santo Se move em você Até com gemidos Inespremíveis Então tem um Lá menor aqui Tá vendo? Então vai ficar aqui, ó Ele Dó Está em você Fá O Espírito Santo Dó Se move em você Fá Até com gemi Mi Gemidos, né? Dó Lá menor Inespremíveis Sol Aí segura mais um pouco, né? Aí agora vai vir Dó Cadê a letra? Daí você pode Dó Então Fá Perceber Que pra ele Dó Há algo importante Fá Em você Por isso Dó Levante E cante Lá menor Exalte Ao Senhor Sol Tá vendo? Música fácil Depois eu vou vir Cantando e tocando os acordes, tá? Pra finalizar Você tem valor Fá O Espírito Santo Se move em você Sol Você tem valor Fá O Espírito Santo Se move em você Sol Beleza? Vou passar mais umas ideias Já já Bom Lembra que a cifra Tá na descrição Tá? Também tem o link do curso O link do O e-book De Strava nas Teclas Aí você dá uma olhadinha Aí Tem um monte de coisa aí Vamos lá Vou segurar os acordes Tá? Então ó Quero que valorize O que você tem Se eu cantar tudo Leva umas notificações Direitos autorais Tão importante Para Deus Nada de ficar Sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo inferior Dizendo as vezes Que não é ninguém Tranquilo? Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo Se move em você Até com gemidos Inespremíveis Aí Tá Almeus Que umas pessoas Repetiam inespremíveis Daí você pode Então perceber Que pra ele Há algo importante Em você Por isso Levante E cante E exalte Ao Senhor Beleza? Você tem valor O Espírito Santo Se move em você Você tem valor O Espírito Santo Se move em você Fácil O que dá para fazer Dá para vir tocando aqui Valorize o que você tem Olha só Pega aí Entra aqui Junto Tá vendo? E aí o tempo fraco Aqui ó 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Beleza? Nessa pegada Você consegue tocar Praticamente a música toda Ou a música toda E aí o que eu ia passar Aqui? Cadê? Você tem valor O Espírito Santo Se move em você Não era essa parte não Ele está em você O Espírito Santo Se move em você Eu estou com inimigos Eu estou esquecendo Onde está a parte Que eu queria passar Bem você pode então Perceber que para ele É algo importante Achei Então ó Nessa parte do Por isso, levante, cante Dá para fazer isso aqui ó Por isso, levante Tá vendo aí? E cante Exalte ao Senhor Para você não fazer Dó, Lá menor e Sol Você pode fazer ó Dó Sol com Si Lá menor E Sol Tá vendo? Por isso, levante E cante Exalte ao Senhor Beleza? Aí depois Na hora que eu comecei aqui Eu toquei aqui ó Você tem valor O Espírito Santo se move em você Tá? Fá Sol Olha o que eu fiz aqui agora Fá com Lá Invertir o Fá Ó E depois É... Sol com Si E se eu quisesse repetir Eu conseguiria subir mais Tá vendo? Que legal Apesar que aqui já Eu ia ter que descer de novo Não ó Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Mais uma vez Você tem valor O Espírito Santo se move em você Tá? Legal, né? Então ó Eu fiz Fá Sol Fá com Lá Sol com Si Fá com Dó Sol com Ré Tá? E aí? Poderia acabar em Dó com Mi Deixa eu ver como é que eu ia finalizar isso Você tem valor O Espírito Santo se move em você O Espírito Santo se move em você Ah, acabava em Dó mesmo Tá vendo? Que legal Então aqui São as ideias, tá? Na verdade eu tinha feito isso com mais partes da música, né? Acho que eu fiz aqui Eu venho falar Do valor que você tem Deixa eu ver Aí eu acho que era isso Eu venho falar Do valor que você tem Tá vendo? Não consigo Nessa ideia de acordes invertidos Você consegue criar várias sensações, tá? Vou repetir, ó Eu venho falar Do valor que você tem Olha agora Eu venho falar Tá vendo? Fá com Dó Do valor Que você tem Cai em Dó Legal, né? Então assim Pega aqui só pra você se divertir mesmo Não tá sem profissionalismo Sem nada disso, entendeu? Vai se divertir um pouco no teclado Experimenta esses acordes invertidos Você que já toca, tá? Você vai curtir Se for usar no culto Aviso os outros músicos Que você vai inverter, tá? Que senão você vai apanhar E aí eu tô com uma ideia também Do seguinte Eu tô querendo fazer um vídeo É... Eu vou selecionar alguns hinos Desses antigos assim Tipo em Dó maior, por exemplo E colocar num vídeo só Ensinar 3, 4 num vídeo Pega um bumbumzinho ré E põe num vídeo só, entendeu? Aí tô pensando em fazer algumas coisas assim, tá? Deixa aí nos comentários aí também O que que você acha dessa ideia Tá bom? E vamos pra cima, tá? Beleza? Então, tá chegando aí feriadão aí, né? Curte o feriado aí na frente das teclas Aí você que não vai viajar, tá? Isso, tudo um pouquinho Beleza? Eu vou parar por aqui, tá? Lembre, então Se você quiser ser meu aluno Link na descrição, tá bom? Pra ser meu aluno Também, se você quiser Meus materiais, né? E-book e tudo mais Link na descrição pra você Beleza? Um abraço E até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!